O que? Vamos! Vai buscar moto, burro! Eu tô apelando eles, porra! Vai acabar morrendo! Não é filho, vou pegar o carro! Entra aqui dentro do meu carro! Sai correndo! Vem, 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 vem! Eu tô de morto então! Eu tô de morto! É, equipar! Pega equipar que você vai... Pega... Ela tá morrendo, ela tá morrendo! Morre sua vaca! Agora, bora de carro! Não, vou de carro aqui, porra! Sim, vai ter que comprar carro, na moral! Eu não! Eu tô ligando aqui já o carro! Ah, não consigo comprar carro, não! Que malucu! Calma aí, calma! Tô tentando! Tá ok, mano! Aí tu coisa, liga o carro! Tá ok, mas aí não dá! Você não é VIP! Só pode comprar um carro! Tá com pneu furado! Mas vamos assim mesmo! Ai, vai com meu... Ah, não, não, não! Calma aí! Aqui, vai com o teu carro! Vai com o teu fusquinha! Tá com o pneu furado também! Esse aí também tá com o pneu furado! Vamos, 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 vamos! Mas dá, vamos! Aqui, tem um carro aqui na boca! Tem um carro aqui, tem um carro aqui! Calma, calma! Não tá medido! Tem um carro aqui na boca! Bora, 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 bora! Fiquei tudo! Eu e odeladinho tá doido! Relaxa, velho! Estou aqui no mato, senão já... Por que não podemos invadir? Ai, agora eu já botei minha, agora eu vou pegar emprestado aqui Não me mato Mas eu estou solto aqui na prisão Eu posso sair da prisão Ai, eu vou lá na cobertura, na moral, para ver se eu consigo ir de lá Ai, eu vou rir agora, estou aqui na base Não Eu não estava preso não O assinando soco aos olhos Calma aí, já sei o que eu vou fazer Vocês estão socando um cara aqui, ele está com uma 12, ele vai acabar me matar Barra GPS Calma aí, vou ir para a prefeitura É loterico ou prefeitura? E a que tem é... Vem loterica, vai loterica Eu não tem como não, velho, tem um cara aqui que está querendo me matar, eu estou tentando matar ele primeiro Aí, eu vou ir na loterica, aguarda aí, sério Eu estou aqui em casa, eu estou aqui na onde eu nasci Todo perdeu o ar, está contadido Caralho Tudo bem, olha aí Não tem comum Não tem comum Não tem comum Coloci! Obrigado.